Vamos lá, Matemática Objetiva, a gente vai falar de variação constante. Nós vamos aqui na parte de estudo das funções, em que a gente vai fazer uma comparação com os casos que nós temos exponencial e nos casos que nós temos linear, ou seja, a função do primeiro grau é a função exponencial, ok? E a gente tem que tomar muito cuidado que às vezes na sutileza, numa breve palavra, uma palavra só pode mudar completamente a configuração dessa parte muito importante da matemática, que são as variações de grandezas, ok? Então vamos lá, eu esbocei aqui um gráfico, basicamente eu só destaquei dois pontos, um ponto inicial, onde nós podemos dizer que o valor de um carro, quando é comprado, zero quilômetros, ele tem um preço de 100 mil reais, e após um ano, um ano, esse carro tem uma depreciação de preço e vai cair com um preço de, um valor de 80 mil reais. Até aí tudo bem? Tá. Então nós temos uma variação de dois pontos da função, tá. E o que acontece? Aí nós vamos agora para a pergunta do problema. Qual vai ser o valor? Atenção agora, porque uma mudança de palavra pode mudar completamente a configuração do processo. Então vamos lá. Um carro custa 100 mil reais e após um ano ele passa para 80 mil reais. Sabendo que a variação desse carro se dá por um valor constante, valor constante, qual vai ser o preço desse carro daqui a dois anos, né? Ou melhor, dois anos depois de ter sido comprado. Ou seja, mais um ano desse ponto aqui. Bem, gente, no enunciado eu falei variação de valor constante. Isso significa que nós estamos trabalhando com a ideia de função linear. Valor constante, variação de valor constante é uma função do primeiro grau. É uma progressão aritmética, ok? É função, é, 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 como se diz, matemática financeira, juros simples. Tá fugindo a palavra na minha cabeça. Função do primeiro grau, juros simples, progressão aritmética, tudo a mesma coisa. São variações lineares. É o que está acontecendo aqui nesse caso. Então se eu disser no enunciado que está tendo uma variação com valor constante, gente, se a gente teve uma perda de 20 mil reais, no próximo ano nós vamos ter uma perda de 20 mil reais também. Cairia para 60 mil reais, que seria o próximo ponto aqui. E na hora de traçar esse gráfico, seria perfeitamente uma reta, por isso função linear. Até aí tudo bem? Agora, olha só o que eu vou fazer aqui com vocês, gente. Eu vou simplesmente apagar esse 60 mil, vou apagar esse ponto, posso até deixar o 2 anos aqui, sem problema nenhum, tá? Só que eu vou mudar levemente, sutilmente, o enunciado que eu acabei de compartilhar aqui com vocês. O enunciado agora vai ser o seguinte, ó. O carro valia 100 mil, após o ano foi para 80 mil. E qual é o preço do carro com 2 anos de uso? Sabendo que esse carro tem uma depreciação a uma taxa constante, vou repetir, a uma taxa constante. Gente, agora eu estou falando a palavra taxa. No enunciado, quando tiver uma taxa constante, é que nós estamos tendo, na verdade, uma aplicação de redução percentual constante. Opa, agora a gente vem para onde? Para exponencial. Toda vez, você tem o preço de um carro, aí ele tem o preço inicial, que nesse caso ele é 100 mil, vezes uma taxa de depreciação constante, tá? Daqui a pouco a gente vai descobrir que taxa é essa, elevada ao tempo, isso aqui é função exponencial. Então, vamos melhorar aqui um pouquinho? Uma coisa a gente tem, né? Vou botar aqui. Preço em função do tempo, P0, que vai ser 100 mil reais, beleza? Vezes, gente, olha só. O problema está falando que está agora com uma taxa de depreciação constante. É percentual, sei lá, 5%. Todo mês pede 5%, ou todo mês pede 8%, ou todo mês pede 15%. Então, nesse caso, você tem que ver, o problema sempre tem que dar para a gente dois pontos. E vocês vão perceber que a grande, essas questões, geralmente ela apresenta o quê? Ela te dá dois pontos e pede um terceiro. Isso é clássico, tá? Então, nós estamos falando de porcentagem. Gente, se nós tivermos... Se houve uma perda de 100 mil para 80 mil, essa perda foi de 20%. Porque a variação foi de 20 mil, que é 20% de 100 mil. Ah, professor, mas se esses números fossem um pouco mais complicados, qual seria a conta que a gente teria que fazer? Bem, basicamente, para você fazer essa conta... Ah, eu quero saber de quanto diminuiu, qual foi a perda percentual? Faz sempre o valor final sobre o valor inicial. Isso se os números fossem um pouco mais complicados, tá? Menos 1. Nunca se esqueçam dessa forma, gente. Isso aqui que eu estou apresentando para vocês é sempre quando você quiser fazer variação percentual. Tudo bem? Ah, perdeu tantos porcento ou ganhou tantos porcento. Vem aqui, nessa fórmula aqui, ó. Pega o valor final sobre o valor inicial e tira uma unidade. Vamos verificar? Nesse caso aqui especificamente, o que vai acontecer? Fixou isso aqui? Vou apagar. Ó. O valor final é esse aqui, 80 mil. Volta aqui, 80 mil. O valor inicial era o 100 mil, foi o preço de fábrica. Tudo bem? Vamos simplificar logo, ó. Se a gente simplesmente cortar esses quatro zeros aqui, corta quatro zeros, ficou 8 sobre 10. Dividiu por 2, dá 4. Dividiu por 2, dá 6. Ah, não precisa, né, gente? Volta, né? Não tem necessidade de simplificar isso aqui. 8 sobre 10. Ó, toda vez que você divide por 10, você anda com a vírgula para a esquerda. É 0,8. Mas e, meu irmão, agora há pouco você não falou que tinha que tirar 1? É, exatamente. Opa, quando a gente faz essa conta, bota isso aqui dentro de módulo, tá? Nada de valor negativo. 0,2, ou seja, os 20% que nós falamos agora há pouco, porque a gente já sabia que os valores estavam redondinhos. Mas se você não souber visualizar de cara, faz isso. Valor final sobre o inicial menos 1 unidade. Tudo bem? Beleza? Vamos adiante. Então a gente acabou de descobrir que a perda foi de 20%. Ou seja, toda vez que você quer tirar 20%, você multiplica por 0,8. Olha aqui. Vou provar também matematicamente. É o índice que a gente tem que botar aqui de desconto percentual. Então, por exemplo, você tem um preço. Você quer tirar 80, desculpa, 20% do preço? P menos 20% de P. Isso aqui é a mesma coisa que P menos 20% é 20 sobre 100, né? 0,2. Se você tem 1P e tira 0,2P, você vai ter o quê? 0,8P. Ou seja, aqui você tem que multiplicar por 0,8. Pronto. Nós temos a nossa função o quê? Exponencial. Simples assim. Só que, galera, esse 20% foi um grande presente para a gente. 100 mil também foi um grande presente. Você pode fazer direto se quiser. Senão, você joga aqui. Então, para resolver essa questão que eu propus, basicamente, você tem que chamar o P de 2. É ou não é? Então, vai ficar P de 2 é igual a 100 mil vezes 0,85 ao quadrado. Eu até vou fazer essa conta aqui, tá? Eu vou fazer. Eu vou fazer essa resolução pela lei de formação da função exponencial. Mas antes a gente pode fazer de cabeça. Se a taxa foi constante, nós chegamos à conclusão que... E foi de 20%, né? Porque a gente chegou à conclusão aqui por esses valores. A gente tem que tirar 20% aqui agora. Diferente daquele caso anterior, que a gente tinha que tirar 20 mil. Agora a gente vai tirar 20%. 20% de 80 mil. 10% é 8 mil. 20% é 16 mil. Se a gente tirar 16 mil, nós vamos para 64 mil. Aqui, galera. 64 mil. Ou seja, o gráfico, ele vai ser... Ó, não vai ser uma reta. Vou até melhorar. Esse gráfico, ele vai ser uma curva. Função exponencial. Deu para entender? Ah, professor, e se eu quisesse fazer a conta por aqui? Sem problema nenhum. Ó, resposta então do problema é... 64 mil. O carro não valeu 64 mil. Comparando com aquele outro caso, que era quando era linear, caiu para 60 mil, né? Mas quando você tem a depreciação por taxa constante, você tem que ir em cima exatamente dessa perda de 20% que foi verificada nos primeiros dois pontos. Verificou nos dois pontos que o problema deu a taxa, depois vai aplicando essa taxa. Às vezes pode ser crescente também, né? Aqui no caso está sendo decrescente. Então, se eu quisesse fazer exatamente por essa conta aqui, a gente vinha direto, ó. P de 2, né? Eu quero saber o valor exatamente com dois anos. Basicamente é isso que a gente quer, né? P de 2 vai ser igual a 100 mil vezes 08 ao quadrado. Beleza? Então, esse P de 2 vai ser o 100 mil vezes 08 ao quadrado dá 0,64. Logo, P de 2 vai ser igual a 64 mil reais. Deu para perceber a diferença? Uma palavra só que eu troquei. De valor constante para taxa constante. Valor constante, função linear. Taxa constante, função exponencial. Muita atenção, porque o vestibular gosta muito de brincar com esse jogo de conceitos. Então, toma cuidado se a função do primeiro grau exponencial é muito cuidado com as palavras. Beleza? É isso aí, galera. Matemática objetiva.